Taca fogo nesse base, que essa vibe ruxa já te deixo fraser Me perdi nessa raze, copo todo ruxo, tô ficando laser Energetica, só pra ver se vocês estão atentos, certo? Agora os caras vão gritar assim, ó Ó família, quem assistiu as batalhas do Espírito Santo lá, mano? Quem assistiu as batalhas do Espírito Santo? Quem viu a menina gritando lá na batalha do boy aqui do Big Mike? Véi do céu, mano, eu vou contratar aquela menina pra vir aqui na batalha da aldeia, velho Bicha grita mais que todo mundo, vou sim, eu vou contratar sim Então grita, porra, então é isso Vamo lá, família! Ai, 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 ai É o que, pra quem gritar mais alto, eu vou ver, eu vou perceber agora, certo? Lua, eu começo, solta o nosso DJ Durno, ó Eu quero ver, eu quero ver JORGE! Eu quero ver, eu quero ver JORGE! Cês me interessaram, ó Cês me interessaram JorGE! Ele vai morrer, eu vou matar Eu vou contar, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar Eu vou matar, eu vou morrer Vai morrer, eu vou matar Eu vou matar, eu vou morrer Eu quero ver, eu quero ver SANG ENGE Ei, ei, ei Satisfação quebrada Tipo assim, tipo assim, tipo assim Ó, ó, ó Esse é o Ale que eu vou desenvolvendo Hoje eu faço o Alexandre o Grande Vai na minha frente ficar pequeno Ou arrombado, aqui no intercalado Eu mando no versado que o verso que é mais tratado Eu te bato a rima que cê não supunha Hoje eu te bato tanto e cê vai gritar Aleluia, aleluia Lá do Shurek e do filme não vai interpretar Aê, mano, a rima que eu não desanto O Shurek me respeita que esse é o meu pântano Isso é o rap, a rima que deserda Cê não manda nada diferente da ponte pra pedra Da ponte pra pedra, a rima não esqueça Da ponte pra pedra, a pedra vai na sua cabeça Eita, prexiga! E aí, Ale? Ei, Alcatez, ele tá na casa Primeiramente, boa noite, foi geral Aê, ó, satisfação, colar sempre aqui, e aí? Aham, aham, aham Não é Alexandre o Grande, eu faço frio Vou te mostrar que no rap eu tenho a magia Não é questão de ser Alexandre, é questão de conhecimento Biblioteca de Alexandria Aê, pega essa visão Que eu faço de freestyle Agora é meu mano nesse sapatinho Você fala de pedra, mas você não é suficiente Pra ser uma no meu caminho Ó, pega essa visão Que eu faço de freestyle Agora é meu mano de sucessão Você tá tentando saber que agora a rima embraza Porque eu te bato dentro da tua casa É a primeira que veio, não fez rima boa Bateu com o Tualê Parabéns, cê veio à toa Eita, mexega, vamo lá Barulho para cima de Lua Ale 1 a 0 Ale, mano, é tão bom O nome de MC com duas sílabas, velho Lua Ale Tá ligado? É bom rápido, velho Mas aí, 1 a 0 Ale é certo E rapaziada, vamo me jogar aquela energia monstra Vamo fazer a batalha ficar bonitona Que todo mundo tem Aí, minha voz tá indo embora Dudão, Dudão, de novo De novo, de novo A plateia tá metendo louca Aí, a moral O Dudão chegou aqui, certo Instalou o bagulho dele aqui, certo Pra fazer a melhor qualidade pra vocês Pra uns beats violentos Pros MCs em mar, ainda tá pedindo pra levantar a mão só Tô pedindo real, igual moita Tô pedindo nada Eu tô pedindo só a mão levantada E balançar e gritar um roll básico Não é pra dizer, uou É uou Vai ficar bonito, pô Demorou? Geralga a mão pra cima aí Demorou Tomara que congela a mão Se tiver no bolso Vai ficar com a mão congelada Grudada, não tô nem aí Geral, 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 geral Boa, 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 boa Deixa eu puxar o grito, moleque Puxa o grito aí Geralga a mão pra cima Aê, aê, quem não levanta a mão Vai chegar e cai chuveiro Vai tá queimado, poucas Usa a camisinha pra não deixar gestante O que vocês querem ver? Sangue! Camisinha furou Mais um novo integrante O que vocês querem ver? Sangue! Ia, 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 ia A mão de geral pro alto, mano Tá fio, porra, vem Roll, 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 roll Aham, aham, aham Usa a camisinha pra não vir mais um integrante Só que o freestyle agora apareceu Você deveria falar isso pra sua mãe Porque o novo integrante é que já aconteceu Aê, na moral, lua Eu faço o freestyle louco agora até amanhã Porque você deve fumar maconha Você não veio da sua mãe Ó que vergonha da cegonha Aê, pega essa visão Que eu faço de freestyle Na rima eu só te dou porradão Aê, você não se ilude Você só nasceu porque Tomei sua camisinha É posto de saúde Ó Tava furada Igual tua cara Que vai ser maltratada Mano, agora o freestyle é sem picheira Aqui é toca de tiro Tua cara vira barreira Pô, 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 pô Vem geral, vem geral Essa é a história do amor que deschavava Eu não deschava Essa é a história do amor que deschavava Ê, 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 mano, cê é feio pra caralho, cê é irritante Acho que com você usaram fita isolante Aê, pra você não nascer Eu vou mandando rap aqui no ProCD Mano, eu explico na disciplina Deixaram a cegonha e ela veio fazer rima Eu sou arrombado, feio pra caralho Eu vou mandando pistola aqui no improvisado Mano, a rima aqui não acusa Caiu nas árvores e virou uma blusa Grudou, mano, a rima aqui não esperta Grudou de folha, tava cheio de meleca Mano, eu quero explicar com a rima aqui na causa E na sua cara eu acho que ficou grudado a fralda Mano, rima aqui que não vai adiante Na sua cara tá cheia de pampers Ou pampers, a rima não voa sós E pra escovar os dentes, cê escova com hipoglós Ai, 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 ai Quem começa? A lei na voz, certo? Agora o bicho pega Quem que é terceira hora de muito louco grita? Sangue! Sangue! Vem comigo, geral, mão pra cima Aquele beat do do violento do meu Ai, ai, sim, ó Ó, 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 ó Vocês já sabem essa cultura como eu amo essa cultura grita hippie? Hoppe! 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 Vocês já sabem essa cultura aí onde é a ditadura grita hippie? Hoppe! 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 Wow, 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 wow E aí, se ativa só o medo, ó E aí, se ativa só o medo, ó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pô, se falo que eu sou feio, você tá ligado, mano, que eu sou mito Faço freestyle, meu mano, você tá ligado, na base é claro que eu te rito Claro que eu sou feio, eu admito Eu sou feio, mano, e eu admito O problema do feio, mano, é achar que é bonito Mano, cê é feio pra caralho, imagina a consciência Faço freestyle muito louco porque eu mostro que isso é a essência Eu fui curtir a foto desse cara no Facebook e é na clareza Eu fui dar uma curtida E o Facebook perguntou Cê tem certeza? Cê tem certeza? Aí, agora, agora esse cara corre em berg Eu fui curtir tua foto, recebi uma mensagem do Mark Zuckerberg Oh, falando assim, não faz de conta Se você mandar mais uma curtida, eu vou ter que chegar e resetar tua conta Reseta minha conta mesmo Eu mando que a rima embrasa E eu fui dar um salve você no chat A NASA até invadiu minha casa Pera, mano, já que você tá fazendo freestyle, eu vou te envolver Vem pra caralho Olha a tempeluzia aparecendo A NASA invadiu a casa dele Sabe que agora eu vou te falar A NASA foi lá te buscar Depois eu tô, porque eu fujo de lá Oh Mano, você tá ligado, te bate A NASA foi te buscar Porque ela falou Como tu saiu de Marte Ah, eu não saí de Marte Rima que não se acude Eu vou fazendo um freestyle Te batuíate, te mando pra Júpiter Eu vou explicar um bagulho A rima que aconteça Esse é o ET muito louco Foi fugir, tomou-se corteio na cabeça Na moral, agora eu vim do gueto Se curtir o ponto tua, recebeu a mensagem do Bibi Homem de preto, ae Na moral, eu mato no morro No homem de preto tu consegue ser mais velho que aquele pug O cachorro Não, homem de preto Eu faço freestyle, mano Que cê é moleque É, Mip Homem de preto Lá da minha quebrada Os mano não faz rap Ou, ou faz tap Mano, ramo A minha rima é sem despanco É, homem de preto Só que eu te bato Cê vai pro hospital conhecer os homens de branco Palmas pra essa batalha Vai Yuri Barulho para quem gostou das rimas do Ale Barulho para as rimas do Luan É isso aí família Luan para a próxima fase Palmas para o Ale, família Barulho para a próxima fase Barulho para a próxima fase